Olá, eu sou Milho, o Onka, Milho que hoje vai falar sobre mais um traje hiper realista de bicho e a família, que era pra estar milionária, mas infelizmente não está. O Onka, assiste esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando, gente, e eu que não acertei nenhuma, vamos ao vídeo. Milho, 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 Onka. Pra começar, vamos primeiramente pro Japão, porque é de lá essa primeira notícia. Eu tinha contado aqui há um tempo atrás, sobre a história dessa pessoa que você tá vendo aí, na verdade você tá vendo um cachorro, né, que é um cachorro da raça Cole. Mas, se você não está enturmado com o assunto, isso é uma pessoa vestida de cachorro. Na ocasião, eu tinha contado a história de que um japonês, né, com bastante dinheiro aí pra investir nos seus, como é que eu posso dizer, nos seus hobbies, né, resolveu contratar uma empresa chamada Zepet, se eu não me engano, uma empresa também japonesa, pra fazer pra ele essa roupa de cachorro aí, hiperrealista, e gastou 72 mil reais, né, o equivalente a 72 mil reais. Na ocasião, a gente já achou que era um absurdo o preço da roupa, mas também tá muito realista realmente. Só que agora, essa mesma empresa foi contratada por uma outra pessoa pra superar essa marca de 72 mil. Quer dizer, não superar a marca de valor em dinheiro, mas pra superar o traje. Porque foi feito um novo traje hiperrealista de bicho por essa mesma empresa, a pedido de um outro cliente. Olha essa imagem, esse homem aí gastou o equivalente a 130 mil reais pra se parecer com um lobo. Ficou parecido? Ficou. Assim, eu tô entre um lobo e um husky siberiano, sabe? Mas é a mesma empresa que fez, só que 130 mil é praticamente o dobro, né, pode-se dizer, quase o dobro pra fazer esse traje aí, segundo ele, mais realista do que o anterior. Se você reparar, a boquinha dele parece mais realista que o anterior. O outro, se eu não me engano, ele ficava com a boca fechada pra abrir, tinha um mecanismo, mas quando abria, você via que não era tão real assim. Esse aí tá mais próximo do real, né? Você olha assim só a cabeça, você pensa que pode ser realmente um cachorro, um lobo, algo assim. Enquanto você já vem em pé assim, aí você pensa que é um furry, né? Que é uma pessoa vestida de bicho. Mas 130 mil reais, né? O mais bizarro aqui é a pessoa ter 130 mil disponível pra gastar com um hobby desse, não é mesmo? Se ela pode gastar isso com esse hobby, imagina quanto que essa pessoa não tem pra outras coisas, né? Coisas que ela mesmo julga mais importantes. Ou será que ela julga essa coisa mais importante, né? O dinheiro da pessoa, ela gasta com o que ela quiser, né? A prioridade é dela. De repente, isso aí é o mais importante da vida dela. E ela gastou cada economia nisso, né? Pode ser também, pode. A empresa afirma que pra concluir a confecção desse traje, demorou 50 dias, né? Pra poder fazer tudo direitinho, passo a passo, pedacinho por pedacinho. Pra não ficar uma coisa que não pareça real. Eles fizeram alguns detalhes, que você vê a perninha dele ali, ó. Tem até o trejeito ali, como se o joelho dobrasse ao contrário, né? Como um bicho fica com o pezinho em pé assim, né? Porque o pé do bicho é uma lapa desse tamanho, né? Aí ele anda assim. Declaração do cliente que fez a compra. Abre aspas. Por causa do meu amor por animais desde a infância e algumas fantasias realistas de animais aparecendo na TV, eu sonhava em ser assim um dia. Na prova final, eu fiquei maravilhado com o meu eu transformado no espelho. Foi um momento em que o meu sonho se tornou realidade. Fecha aspas. Por essa declaração, a gente pode ver que realmente pode ser que esse traje aí seria a coisa mais importante, assim, prioritária na vida dessa pessoa, né? Se é realizar um sonho, eu creio que seja algo importante. Até porque foi caro pra não ser algo importante. É bonita a roupa? É bonita. Impressiona? Impressiona. É caro? É muito caro. E assim, não fica bem explicado em que momentos a pessoa vai usar essa roupa, se ela consegue usar o tempo todo, se é muito quente lá dentro, né? Porque se for muito quente também não dá pra usar sempre. No verão, por exemplo, no Japão eu sei que faz muito calor, né? Beira os 40 graus. No inverno neva, mas no verão já não dá pra usar. No inverno dá pra usar tipo um migurumi. Enfim, risca e verte. Agora, voltamos para o Brasil porque é daqui a notícia que muito se falou recentemente, né? Pelo menos essa semana. Porque estamos próximos do quê? Da virada de ano, de 2022 pra 2023. E aconteceu recentemente o sorteio da Mega da Virada. O prêmio, aliás, o maior prêmio da loteria da história desses sorteios. 450 milhões de reais. Mais de 450 milhões. E recentemente tivemos alguns ganhadores. Se eu não me engano foram 5 ganhadores. Mas eram pra ser 6, né? Tem uma novela que se titula, não é? Éramos 6? É um livro. Ou os dois. Enfim, era pra ser 6 sorteados, mas foram 5. Porque, infelizmente, uma família não fez a aposta que ganharia. O que aconteceu? Esses que vocês estão vendo é a Linda, uma promotora de vendas com seu filho Pedro. Que tá com a cara borrada aí, né? Por questões de privacidade. Que é uma criança. Ele tem apenas 10 anos. E no dia do sorteio da Mega da Virada. Que acontece no ano novo, né? O limite pra apostar. É, não é? 31 de dezembro. Tem um horário, se eu não me engano, pra fazer a aposta. Mas, enfim. No dia de fazer as apostas, né? A mãe do garoto ia fazer algumas apostas. A Linda. E ela preencheu lá algumas apostas. Tinha mais aqueles papelzinhos pra fazer o preenchimento. Você sabe do que eu tô falando, né? O papelzinho pra você marcar os numerozinhos pra jogar na loteria. Pois é. Acho que todo brasileiro, em algum momento da vida, já teve contato com isso. Pelo menos visual. Por mais que nunca tenha jogado. Mas você sabe do que eu tô falando. Esse papelzinho aí que você tá vendo na tela. Que é pra marcar aí as dezenas que você acha, né? Que vão ser sorteadas. Então, a família tava vivendo a sua vida normalmente. A Linda precisou dar uma saída. E ela falou pro tio cuidar do garoto, né? E o tio tava lá com um bloquinho desses papéis pra fazer as apostas. E deu alguns pro menino brincar, né? Como qualquer família deve fazer. Porque o meu pai fazia isso também. Meu pai apostava sempre na loteria. De vez em quando ele dava uns papelzinhos desses pra eu brincar. De vez em quando ele até pedia pra eu marcar uns números pra ele. Pra ver se eu dava sorte. Eu acho que eu nunca dei sorte. Acho que no máximo eu já acertei um terno. Que são três dezenas. Mas fora isso, né? Não tamo milionário. E aí, o que acontece, né? No fim do dia, ela voltou pra casa. O garoto mostrou pra ela. Ó mãe, fiz aqui umas apostas e tal, né? Joga lá que nós vamos ganhar. Vamos ficar milionário. Vou ajudar as pessoas de rua. Vamos morar em Paris. E o resto do dinheiro eu vou arrumar a tela do meu celular. Basicamente foi. Esses eram alguns dos sonhos do garoto. E aí, ela olhou os jogos que ele tinha marcado. Não é só que ele tinha marcado tipo 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26. Número seguido, assim, a probabilidade de cair números seguidos na loteria, assim, realmente é mínima. Eu acho que em nenhum momento deve ter tido mais do que, sei lá, três dezenas seguidas, assim, né? De 20 a 26. Aí ela explicou pro menino, ó, é melhor você misturar. Pega um aqui, pega um ali, pega outro lá, né? E tal. Aí o menino falou, ah, não sabia, né? Então agora eu vou fazer direito. Agora então nós vamos ganhar. E aí ela deu mais uns papéis pro menino. O menino foi lá, preencheu alguns e tal. E falou, ó mãe, aposta lá. Enquanto isso, a mulher tava fazendo as apostas dela também, né? E fazia as apostas, confirmava a aposta e tudo mais. Preenchia outro, confirmava. Preenchia outro, confirmava. As matérias não deixam claro se ela foi até a lotérica fazer as apostas dela ou se ela fez online. Mas em um determinado momento do dia, o garoto chegou com as apostas dele lá e falou, mãe, agora nós vamos ganhar. Já prepara pra viagem, já faz a mala. E a mulher levou tudo aquilo numa brincadeira, né? Ela nunca imaginaria que o garoto talvez estivesse falando sério. Porque o menino de 10 anos, jogando na loteria, né? No máximo, como eu falei, que acontece nas famílias é o quê? Os adultos pedem pras crianças marcar uns números pra ver se dá sorte, não é mesmo? E aí vendo aquilo ali, ela falou, ah, tá bom filho, vou apostar, né? Como só falou assim, sabe? A mãe fala, na volta a gente compra. Se não tivesse feito isso, olha... Enfim, até que o garoto insistiu tanto pra ela fazer a aposta dele, que ela falou, tá bom, vai, deixa eu fazer aqui, deixa eu entrar aqui no online, dá pra fazer também a aposta. Só que na hora que ela foi apostar, né, o número que ele tinha pedido, já não dava mais tempo, já tinha se encerrado o momento das apostas. Mas mesmo assim, ela falou pro garoto que tinha apostado pra não desapontar o garoto, né? Por mais que, né, não tinha feito, mas não vai dar nada isso aí, né? Apostei, filha, apostei. Chegou então o momento do sorteio. As dezenas sorteadas foram quais, né? 4, 5, 10, 34, 58 e 59. E esse é o papelzinho que o menino tinha marcado. Ele marcou aí 6 dezenas e tinha acertado exatamente as 6 dezenas. Ou seja, não precisa nem fazer aquele jogo mirabolante pra marcar vários números, vários talãozinhos marcado e tal pra ver se ganhava, não. O moleque acertou exatamente o sorteio da Mega da Virada de 450 milhões de reais e uns quebrados. Só que a mãe não fez a aposta. E aqui entramos com a declaração da mãe. Foi ela mesmo que falou em entrevista. Abre aspas. Até agora eu me sinto culpado. Chorei muito. Não consegui comer. Não consegui dormir. Muita gente já conversou comigo. A culpa não foi minha. Eu não fiz por mal. Qualquer outra mãe iria ignorar. Não acharia que uma criança iria ganhar. Pois é, se ela tivesse não levado na brincadeira, estaria agora a família milionária. Porque como eu falei, foram 5 ganhadores, 5 apostadores que acertaram as 6 dezenas. Cada um levou pra casa o prêmio de 108.393.993 reais e 26 centavos. Os ganhadores são da cidade de Florestal, Minas Gerais, Arroia do Sal, Rio Grande do Sul, Santos, São Paulo e São José da Bela Vista de São Paulo. E um apostador ganhou online. A matéria não diz de onde ele é. Porque acho que online dá pra fazer de qualquer lugar, não é mesmo? Ainda teve um momento, logo depois do sorteio, que foram revelados lá os números sorteados. A mulher tava conferindo os jogos dela. Falou que no máximo ela acertou duas dezenas. E o garoto falou, confere o meu, confere o meu. Vai que eu ganhei. E ela falou que foi conferir assim, só pra agradar o menino. Quando ela foi conferindo, ela percebeu que ele tinha acertado todos os números e ela não tinha apostado. Aí perguntaram, né, e se ganhasse? Ela respondeu o seguinte, né, sobre o que o garoto falou se ganhasse. Abre aspas. Ele é muito inocente. De tarde, ele já tinha feito vários planos se ganhasse o prêmio. Ou seja, o menino tava crente que ia ganhar. De ajudar os moradores de rua. A gente ia morar em Paris. Morar em uma mansão que ele ia ajudar a mudar a história de todo mundo. Fecha aspas. Eu acho que esse é o tipo de notícia que a gente fica sentido junto com a família que não ganhou, né? Você fica pensando, acho que junto. Por quê? Por que que não apostou? Não é mesmo? Você não consegue sentir um pouco de empatia nessa situação? Porque você vê que um menino de 10 anos tava crente que ia ganhar. Com boas intenções ainda, né? De ajudar as pessoas. Falou que ia mudar a vida de muita gente. E também, principalmente, segundo a mãe dele, arrumar a tela do celular dele, coitado. Quantos celulares ele ia poder comprar com os 108 milhões, né? Se ela desse, sei lá, os 393 mil pra ele, eu acho que já dava pra ele comprar vários celulares. Mas, olha, eu não sei o que pensar nessa matéria. Porque quando a produção me mostrou essa matéria, eu falei, ah, deve ser zoeira. Isso aí é lenda urbana da internet, né? Que alguém ia ganhar e aí não apostou e olha lá, acertou. Mas, aparentemente, a história é real. Saiu em vários jornais, tem entrevistas e tudo mais. E a mãe até falou que agora abriu um canal no YouTube pro garoto. Pra que ele poste vídeos aí, quem sabe, chutando números, né? Das próximos sorteios da loteria. Quem sabe ele faça alguém ganhar. Eu acho que devia falar os números e jogar também. Porque, né? Você só fala, pessoal, agora o moleque faz um vídeo e fala, ó, galera, vai sair o número tal, tal, tal e tal. E aí ele não aposta esses números. Aí passam os dias, o número que ele falou, de novo, é sorteado. Ele deixa alguém milionário e ele não fica de novo. Aí acho que é muito frustrante, né? Então, faça o favor de falar os números e jogar. Bom, se for falar o número, joga pro menino. Tem uma última declaração da mãe que diz o seguinte, ó, abre aspas. Deus não desampara os seus e sabe de todas as coisas. Às vezes, muito dinheiro assim não vem para o bem, não. Fecha aspas. Realmente a gente sabe de histórias de ganhadores na loteria. Que ou ficaram pobres de novo, ou foram perseguidos pelas pessoas, né? Porque queriam o dinheiro dele. Foram tentar tentativa de roubo. E não sei quem que matou não sei quem porque tinha ganhado na loteria, né? Tem algumas histórias, assim. Realmente, eu acho que quando a pessoa ganha o tanto assim na loteria, ela tem que manter uma vida confortável, mas ali sem esbanjar muito, né? Sem dar muito na cara. Ou sumir no mundo. Porque senão vai ser perseguição. Acho que o resto da vida. Enquanto não souberem que acabou aquele dinheiro, as pessoas ficam atrás. Enfim, você imaginar que uma pessoa tem 130 mil reais e gastou fazendo uma roupa de um lobo. E a família que era para ser milionária, mas não ficou porque não confiou na criança. Não é para ser engraçado. Aliás, fica um gostinho amargo, fica um negócio na garganta, sabe? Mas quem manda a vida ser uma comédia. Deixa o seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau.